Ai, Jesus! Então vá! Pense! E acho que hoje é a noite de saída! Ai, Jesus! Hoje gastou o dinheiro todo! Tchau, Jesus! Tira-te a água! Parabéns! Está quieto! Penalti! Estarém a ver! Não! Está fora o Dário! Ei, espera! Eu não vi isso como deve ser! André! Deixa-me a ver com tudo! Deixa-me a ver com tudo! Nieto! Bora para a aula! Mas aquilo não era preciso! Mesmo assim, não era preciso! Acho que não, mas ele se calhar teria posto a vista! Mas ele desvia a bola para a linha, não é? Ele é que desviou a bola! Portanto quer dizer que tocou na bola! Portanto não é falta! Não é falta! Não é falta! Não é falta!